Olá, amigos e amigas, e vamos com as informações. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice-presidente Geraldo Alckmin foram diplomados nesta segunda-feira, dia 12, na sede do Tribunal Superior Eleitoral, o TSF. A cerimônia formalizou Lula e Alckmin como presidente e vice-presidente eleitos para o mandato de 2023 a 2025. Com a diplomação, a justiça eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse do cargo. Durante a solenidade de diplomação no TSE, Lula disse, abre aspas, reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com o meu vice-geral do Alckmin, cumprir o compromisso que assumi, não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida. Fazendo o Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo os mais necessitados. Acompanhe o momento da solenidade de diplomação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice-geral do Alckmin. Acompanhe o momento da solenidade de diplomação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice-geral do Alckmin. Acompanhe o momento da solenidade de diplomação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice-geral do Alckmin. Acompanhe o momento da solenidade de diplomação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice-geral do Alckmin. Acompanhe o momento da solenidade de diplomação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice-geral do Alckmin. Legenda Adriana Zanotto